Eu vim aqui na PagMenos para mostrar uma super ação que vai deixar seus cabelos mais bonitos do que nunca. Participe do Experimente Grátis Pantene. Compre qualquer versão do condicionador 3 Minutos Milagrosos e receba o seu dinheiro de volta. Para participar é fácil. Cadastre as notas no site www.experimentepantene.com.br e aguarde a validação do cupom. Com isso você recebe o valor gasto no produto diretamente na conta bancária. É isso mesmo, você recebe o dinheiro que pagou pelo condicionador 3 Minutos Milagrosos da Pantene. Serão 33 mil produtos reembolsados até 30 de abril. A promoção é restrita a apenas um reembolso de até R$ 25,00 por CPF. Acesse o regulamento e confira os produtos participantes no site. Deixe seus cabelos mais bonitos de graça. E lembre-se, você encontra os produtos da Pantene aqui na PagMenos. PagMenos, amor é o que nos faz gigantes.